É o seguinte, quando a música entrar, quando eu falar já, vocês fazem a boa bagunça que vocês já fizeram na vida de vocês. Imaginando em que hotel você está, no ar de motivo apareceu, você quer dizer que eu sou brasil, que eu sou gay, mas pode provar, mas pode provar tudo o que eu sinto hoje, e os seus vazios são ninguém pra me amar, e os seus vazios são ninguém. Salve, eu vou olhar! Que roda fora, hein? Caminho! 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 Boa!